Depois do grande sucesso da primeira, a Thundersound traz pra você o segundo encontro das casas, sábado 23 de setembro, às 22 horas, na A7, rua Orestes Camilo 80, Prado Velho, ao lado da loja Havan Linha Verde, com amplo estacionamento, participação das melhores casas da Grande Curitiba e com os DJs que fizeram parte da história. Anota na agenda, garanta seus ingressos antecipados a 30 reais, via Pix, informações e reservas de camarotes, 419-9202-0038 ou 419-9865-2797, apoio Estúdio 1250 e a gente se encontra lá. Obrigado. 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 Obrigado.